E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra, galera, o vídeo de hoje tá espetacular, aonde nós vamos tentar fazer o que, galera? Vamos tentar manipular aqui, vamos tentar enganar aqui os invasores, tá? Vamos ver se funciona, de repente pode ser verdade, de repente pode ser mito, tá galera? Beleza, eu conto com o apoio de todo mundo aí, vamos beber uma água aqui pra ficar top aqui, tá galera? Vamos beber uma água aqui, show de bola, 100%, vamos comer uma paradinha aqui, uma carne seca aqui, eu vou levar esses itens todinho aqui, que nosso objetivo depois é dar uma farmada num item raro, que gostam de montão, tá galera? Eles gostam de montão, vamos clicar aqui galera, esse vídeo aqui eu gostaria de bater aquela meta de 1500 likes, posso contar com a ajuda de vocês? 1500 likes? Então galera, show de bola, porque eu sei que vocês são carne de pescoço, tá? Se inscreve no canal e marca aquele sininho se você ainda não for inscrito, beleza? Vamos lá galera, é o seguinte, eu tô com esses itens todinho aqui, tá galera? Repara ali ó, que o camarada colocou, muito bom, tá? Muito bom, a amizade é bom trabalhar com você, beleza? Repara aqui ó galera, que eu vou tirar esses itens todinho daqui, deixa eu eliminar essa parada daqui, beleza? Vou tirar todinho daqui ó galera, ó, vou tirar esse pedregulho aqui, vou tirar essa parada aqui, vamos tirando agora aqui ó, vamos tirar essa parada aqui, opa, muito bom! E vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa parada aqui, como assim? Entendeu? O cara ficou bolado galera, isso não é o bastante! Agora vamos colocar aqui galera, vamos colocar aqui ó, muito bom! Tá vendo? Você enche ali das paradas boas e depois você tira e bota só essa paradinha aqui galera, vamos ver se dividindo aqui ó, vamos dividir, dividir, vamos colocar aqui ó, dividir aqui, dividir de novo, beleza? Olha esse, ele ficou muito feliz galera, ele ficou muito feliz! Vamos completar todos esses espaços ali, vamos colocar essa parada aqui galera, não sei se eu coloco essa parada aqui, vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse item aqui, vamos dividir essa pedra aqui galera, vamos botar 5 pedregulhos aqui ó, opa! Vamos dividir aqui ó, beleza, show de bola, ali ó galera, será que a gente vai conseguir nossa reputação? Vamos fazer o teste, pode ser uma boa tá galera, pode ser uma boa, nós vamos estar burlando ali o sistema dele ali com um único item tá? A pedra ali eu coloquei só pra concluir, beleza? Ó, vamos ver aqui ó galera, vamos ver ó, tá vendo aí ó, como é que tá maneiro? Será que ele vai aceitar galera? Vamos colocar um dividir aqui ó, vamos colocar um dividir aqui ó, muito bom, nos vemos! Galera, vocês viram isso, a estratégia é louca! Tomara que dê certo, no próximo vamos ver se eles vão vir roubar a gente, Se eles vão trazer uma casa melhor pra gente poder invadir, tá galera? Porque eu achei da hora, eu fiquei estudando aqui, fiquei matutando aqui, fazendo as paradas aqui, beleza? Porra, top demais galera, top demais! Então galera, vou guardar as paradas aqui, vamos guardar aqui no caminhão aqui ó, nossas paradas aqui ó, vamos guardar aqui, que a gente vai invadir com tudo ali galera, vamos invadir com tudo ali, beleza! Vamos guardar a carne seca aqui, vamos assim galera, vamos assim, e invadir a floresta nível 3, floresta não, vamos pra pedreira nível 3 galera, porque vocês vão ver o que o tubarão vai fazer lá cara, lá eu vou mostrar pra vocês o que nós vamos fazer tá galera, porque a intenção é boa, tomara que dê certo tá, tomara que dê certo! Galera, chegamos aqui na pedreira nível 3, Porra, eu vim com a... Porra, brincadeira galera, esqueci de trocar a arma cara, esqueci mesmo de trocar a arma! Pô, dei mole aqui cara, agora putz, vilo! Dei um mole ferrado aqui galera, dei um mole ferrado aqui, beleza, vamos lá! Caraca, veio um montão aqui galera, veio um montão aqui ó, vamos jogar pra cá, vamos jogar pra lá, Ih rapaz, vamos feijar a gente aqui, beleza, show! Vamos arrancar eles aí logo no meio aí galera, porra, eu vim com a arma aqui cara! Aí quebrou a firma, boto! Dei um azar aqui galera, eu pensei que tava com facão cara, Tô com a metraca aqui, mas tá maneiro, Vamos no miudinho aqui, vamos no sapatinho tá? Pelos cantinhos aqui, pra ver se a gente não dá mole, beleza? Vamos lá, vamos lá! Vamos fazer duas voltinhas aqui de boa tá galera? O vídeo vai ficar um pouquinho longo, Mas a estratégia é essa daqui, Na verdade eu quis trazer pra vocês, O modo de você burlar, burlar, Enganar, trapacear, Tirar onda com aqueles invasores carne de pescoço lá galera, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Pega aí, show! Dá mais uma nele! Porra, cuspiu na gente, que ódio que dá galera! Tomou mal aqui hein galera, Tomou mal aqui, Que esses verdinhos aqui vieram sacanear a gente aí, Cuspiu direto na gente mesmo, Mas beleza, vamos lá! Beleza, show! Vem outra ali ó, vem outra ali, vamos sair! Uma, duas, mete o pé! Toma! Arrancamos o cucurucu desse otário aí galera, Aqui nós vamos atrás somente da bauxita! Beleza galera? Somente da bauxita tá? Somente da bauxita aqui ó, vamos lá! Roda aí, show! Arrancamos o cucurucu dele, malandro! Aqui nós é carne de pescoço, Mendes, aparece alguém atirando, Nós vamos remeter o pé tá galera? Vamos meter o pé aqui, A gente tem que utilizar pouco, Essa... Esse facão né? Porque complicou aqui, Nós demos um molezinho aqui né galera? Pô, o cara vai vir com dois facão e não com aquela arma de fogo ali, Beleza, vamos dar mais uma voltinha aí galera, Estamos chegando no final ali, Estamos chegando quase na nossa moto aí, Parece que a gente consegue matar todos os zumbis verdes ali, Que fica cuspindo na gente, Que aí a gente vai de boa tá galera? Vamos pra meiuca ali, Na disciplina ali, Porque a nossa intenção aqui é bauxita tá? Então vamos lá galera, Por que bauxita? Bauxita, eles entendem como a mercadoria rara, Então é você utilizar de boa, De troca com eles tá? Então você vem farmar bauxita aqui, E depois troca com eles, Beleza? O ideal seria você tá com as 20 bauxita ali, Que depois vocês fazem aquele esquema que eu fiz ali, Tá? Você lota de mercadoria boa, Eles vão falar dando uns parabéns, E depois você pega e elimina, Tá? Vai fazendo os testes tá galera? Faz os testes, Pra ver se vocês gostam tá? Entendeu? Dá as paradas, Bota umas armas lá, Entendeu? Bota, Pode fazer com aquelas paradinhas de alumínio ali cara, Tá fácil de encontrar agora, Qualquer lugar que tá encontrando aquelas barrinhas de alumínio, Beleza? Então dá pra poder fazer, Se vocês não conseguirem fazer com bauxita, Eu vou testar com bauxita, E conseguir fazer com o objetivo aqui, Que é top, Tá galera? Vamos lá, Estamos quase chegando no nosso objetivo aqui, Rapaz, O couro tá comendo aqui, Malandro, São Jorge tá sinistro, Vai cair um pé d'água aqui no Rio de Janeiro, Galera, Não sei se vai sair o som, O som aqui, Opa, Vem aqui ó, Vem um bote aqui galera, Beleza, Show de bola, Vamos metendo a automática aqui ó, Vamos lá, Vamos lá, Matamos ele, Matamos ele, O que eu vou fazer aqui ó, Vou comer rapidamente aqui ó, Não, Vamos comer a frutinha aqui, Vamos ficar full aqui logo galera, Ficamos full aqui, Vou pegar a paradinha dele aqui galera, Ah, Ele tem um facão, Que lindo, Pega isso aqui, Show, Ah moleque, Aí sim, Vamos deixar essa parada aqui, Pô, Ele veio com facão, Eu tô com dois facões agora, Show, Salvou a gente galera, Salvou a gente, Então vamos aqui no miudinho aqui, Vamos ver se a gente consegue achar a bauxita aqui, Tá galera, Vamos lá, Vamos quebrando aqui na boa aqui, Tá maneiro, Beleza, Ferro, Vai ser meio complicado, Bauxita todo mundo sabe que é, Que é um pouquinho mais demorado, Caraca, Veio outro boot galera, Outro boot aí, Querendo sapecar a gente aqui, Vamos lá, Vamos destruir ele mano, Vamos destruir ele, Show, Show, Arrancamos o cucurucu dele, Pô, Dias que dá pra arrancar o cucurucu dele né galera, Foi assim, Da hora mesmo se desse pra arrancar o cucurucu dele, Vamos ver o que ele tem pra gente aqui galera, Depois eu vou pegar aqui, Essa parada aqui ó, Vou jogar pra lá, Tá maneiro, Depois eu vou pegar, Esse porrete aqui eu vou deixar aqui cara, Vou deixar esse porrete aqui, Beleza, Vamos lá, Vamos quebrando, Tem direito aqui galera, Que aqui é tudo nosso, Depois a gente lotar ali, Show de bola galera, Não quero pegar ele, Vamos lá, Vamos lá, Quebra aí garoto, Quebra aí, E vamos ver, Vamos ver se a gente consegue nosso objetivo aí, Conseguir mais bauxita aqui, Pelo menos ao vivo aqui, Beleza, Não conseguimos bauxita nenhuma, Vamos mudando nosso rolê aqui ó, Pela beiradinha, Tem uma aqui ó, Tem uma aqui ó, Vamos lá, Vamos lá galera, Vamos lá aqui, Uma hora vai vir bauxita, Entendeu? Então vocês tem que ficar ligeiro aí, Vocês podem também fazer a farmada das laterais, Tá galera? A farmada das laterais pode ser uma boa pra vocês, Tá? Isso aí garoto, Isso aí, Quebra aí, Tem muito ali ó, Pra gente ali, Já matamos, Acho que já matamos todos os verdinhos né galera, Aí eu acho que não vai vir nada pra atrapalhar a gente, Tá? Então vamos lá, Vamos lá, Quebra aí ó, Não veio bauxita nenhuma, Tá galera? Mas não se, Fique chateado não, Que sempre tem bauxita aí pra gente, Ó, Vamos ver aí ó, Vamos ver, Beleza, Opa, Vem um puto ali, Vem um puto ali querendo pegar a gente galera, É, É isso aí ó, Caraca galera, Tá medonho aqui hein galera, Tá medonho, Que isso malandro, Quebra aí garoto, Quebra aí que, Vamos pra meiuca aqui, Partiu por tudo, Vamos lá, Baixadinha aqui, Se viesse uma bauxita aqui, Eu só pegava e deixava no automático, Tá? Vamos pegar esse, Lobo mau aí, Show, Vamos abrir esse cachorro, Lobo mau, Aqui a gente vai pegar a carne dele galera, Pega a carne dele aí e come, Completou 100%, Vamos abrir na mochila, Vamos fazendo as paradas aqui, Na gameplay de boa aqui, A gente brincando aqui né galera, Vamos lá, Rapaz, Gostei hein, Essa paradinha aqui é top, Depois eu pego essa paradinha aqui galera, Depois eu pego essa paradinha aqui, Certo? Vamos lá, Vamos quebrar essa outra rocha aqui ó, De alumínio aqui, Pra poder pegar, Alguma coisa de boa né, Vamos ver, A hora que aparecer bauxita é de boa, Tá? Eu limpo o mapa todinho aqui, E deixo no automático, Farmando tudo que tem direito aqui, Tá galera, Tudo que tem direito, Beleza? Show, Ferramenta quebrou, Não tá vindo bauxita hein galera, Não tá vindo bauxita, Quero pelo menos pegar uma aqui na, Vamos lá garoto, Tem outro cachote ali hein galera, Tem outro cachote ali, E nisso a gente vai pegando os cachotes, Cadê os grandão cara? Os grandões não tão aqui não hein galera, Ó, Vamos lá, Pega aí criança, Tomara que não acabe a luz cara, Minha bolação é acabar a luz cara, Essa é minha bolação, Depois a gente volta aqui, Beleza? Pega um cachote aqui ó, Vem um, Quer um grandão? É um grandão galera, É um grandão, Vamos sapecar ele aqui, No mana mana aqui, A gente destrói ele galera, Destrói ele de boa, Vamos lá, Opa, Deu pulo da morte, Mas já era, Mais duas aqui, A gente arranca o cruco dele, Arrancamos aqui o cruco dele, Vamos ver aqui, Vamos clicar aqui, Pra gente, Corda não galera, Corda não, Abrimos aqui, Vamos abrir aqui, Show de bola, Vamos pegar logo aquele zumbi ali por trás ali galera, E vamos sapecar ele hein galera, Vamos sapecar ele, Beleza? Show, Depois a gente vem farmando tudo aqui, Tem bastante fita aqui cara, Fita é bom demais cara, Pra gente poder fazer aquele machadinho de ferro lá, Pra poder invadir as bases dos camaradas lá, Tá galera? Ai, Quase, Show, Arranquei, Antes dele sapecar a gente ali, Com aquele cuspe da morte hein galera, Quase, Quase que a gente se lasca cara, Quase que a gente se lasca, Beleza, Vamos ver aqui, Vamos pegar essa fruta aqui ó, Tem outro caixote ali, Vamos comer essa fruta aqui ó, Pra gente poder ficar, Quase full né, Aí garoto, Rapaz, Tá top demais hein galera, Sempre tô gostando, Que isso, Não posso morrer hein galera, Não posso morrer aqui, Depois a gente vem aqui, Ver o que a gente faz, Beleza, Pega essas pedras aí, Será que não vai vir bauxita aqui pra gente rapaz? Tão pegando tudo aqui hein galera, Tão pegando tudo aqui, Beleza, Ferro, Só se a bauxita, Não sei né, Vamos lá, Vamos lá, Galera, Essa é a estratégia tá galera, Essa é a estratégia, Você poder trocá-la com, Com os invasores tá, Eu tô pegando bauxita, Os estilos estão falando que bauxita, Eles curtem demais galera, Caraca, Chuva caindo solta aqui hein galera, Se o vídeo cortar no meio do caminho, Você sabe que é a luz que acabou, Tá galera, Vamos lá, Pega tudo aí ó, Pega tudo aí, Rapaz, Que isso, Não vai vir bauxita pra gente galera, Ah, Tem duas bauxitas aqui, Eu nem vi galera, Nem vi, Vamos dividir aqui ó, Vamos dividir, Vamos dividir aqui, Show, Bota pra cá, Divide pra cá, Aí sim galera, Aí sim, Vamos fazer o seguinte, Vou tentar pegar todos os zumbis que tem aqui galera, E deixo aqui pra farmar real chita, Já pegamos duas, Beleza, Essa é a grande estratégia, Eu pego e faço um x aqui galera, E vou pegando tudo que tem no caminho aqui ó, Quem tá acompanhando o canal do Tubarão muito tempo, Tá ligado nessa estratégia né galera, Tá ligado nessa estratégia aqui, Que Tubarão faz isso, Vai de ponta a ponta aqui, Vai pegando o zumbi todinho galera ó, Vou pegar aquele zumbi por trás ali, Aí ele viu a gente também, Fui mal pra caraca né galera, Fui mal pra caraca, Beleza, Show a nossa roupa, Nossa roupa tá prejudicada hein galera, Ó, Tem outro zumbi ali ó, Vamos por cima ali, Já abrimos essa caixa aqui, Vamos ver se já abrimos esse baú aqui, Não abrimos não galera, Ó, Coupade, Aí, Tubarão dando mole pra cojar aqui aí galera, Ih rapaz, Top demais ó, Vem uma M16 aqui ó, Que isso garoto, Vamos botar ela aqui ó, Vamos pegar ela aqui, Show, Depois eu até pego ela aqui, Não vou deixar ela aqui, Depois eu volto pra pegar tudo, Tá galera, Vamos pegar esse zumbi aqui por trás aqui, De boa aqui, Essa M16 aqui é uma boa pra gente trocar lá no, Lá naquele setor lá boladão né galera, Vamos botar aqui um pá aqui, Show, Dá pra pegar frutinha aqui, Não dá pra pegar frutinha, Porque já tem um inventário lotado, Mas vamos pegar ele aqui galera, Depois eu pego as frutas, Vamos lá, Sapeca ele aqui, Show, Arrancamos o curuco dele, Ah moleque, Ih 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 ih, Coupade, Vocês tão vendo aí, Agora o que que eu vou fazer aqui galera, Agora eu vou dar na outra ponta lá, Fazer aquele X maroto, Que todo mundo já sabe né, E vamos que vamos, Tá galera, Tem um zumbizão ali hein galera, Tem um zumbizão ali, Beleza, Show de bola, Galera, Todo mundo tá ligado na estratégia agora, Só vou fazer uma bauxita tá, Eu vou encerrar o vídeo por aqui, Eu espero que vocês tenham gostado, Aí tamo junto, Abração, Foi!